Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começando hoje o nosso Minuto Empreendedor e a nossa aula de hoje vai ser as desvantagens de empreender. Primeira desvantagem é o sacrifício, que está relacionado a uma vantagem, né? Que é a autonomia. O que é o sacrifício? Você precisa sacrificar, sim, algumas coisas, abrir mão de alguns lazeres, de alguns lugares, de pessoas, de negócios, pra você poder fazer o seu negócio crescer, tá? E se estabilizar. Então, faz parte também do processo do empreendedor ou sacrificar algumas coisas pra poder crescer, tanto mentalmente como também financeiramente. Segunda desvantagem é a sobrecarga, que também está relacionada a uma vantagem, que é o desafio. O que é que acontece? Nós somos a cabeça do nosso negócio, então a gente precisa ser solucionador de problemas, tá? Então, toda carga que vem no trabalho é sobre nós. Nós temos que, sim, que resolver, temos que ser pessoa centrada, tá? E estar 100% no negócio pra esse negócio começar a girar e ser aquele solucionador de problemas. E a terceira desvantagem, gente, é a pequena margem, tá? Que está relacionada ao controle financeiro também, que é uma vantagem. O que é que acontece? A gente precisa saber lidar com aquela pequena margem. Logo no início, você não consegue, né, colocar porcentagem que você venha, assim, tirar todos os seus custos. Então, você precisa saber lidar com essa pequena margem pra você saber reinvestir, né, saber reutilizar esse dinheiro de uma forma inteligente pra que esse dinheiro venha voltar em dobro pra você. Já anota aí num caderninho e fica com a gente pra você ser uma empreendedora de sucesso.